O que a gente vai fazer, galera? O que a gente vai fazer? Ah, veio o vídeo do Lindinho, galera! Cadê o vídeo do Lindinho? Faça PUC Paraná com sua nota do Enem. Olha lá. Obtenha diferenciais para todo... Ok, let's go. Faça vendas, compras ou até mesmo um upgrade. ProSkins.g ProSkins nada, sai fora. Olha, olha. Olha lá. Ó. Gear News! Galera, eu tô cobrindo tudo. Muitas pessoas estão chegando, beleza, galera? Muitas pessoas estão chegando, mas ela ainda não chegou. Estamos aqui na investigação, no trabalho jornalístico. Ela tá pra chegar, galera. Olha a cara dele. Cara, olha lá. Ele tá se cagando. Eu tô me cagando. E vai ser um momento muito especial, galera. Vamos aguardar, né? Pessoal, ela ainda não chegou. Para, para, para que eu tô me cagando. Caramba. Dear News! Streamer Yaya, foragida do Paraguai, decide se esconder no Brasil. Galera, mas ela vai chegar, galera. Nossa. Porque aguardando, ela vai sair por aquela porta ali. Nossa senhora. Basta esperar. Pessoal. Cara. Vale lembrar que eu tô... Eu que não tô ali, eu já tô nervoso. Eu que não tô ali. Pera aí. Marco Gustavo. Não pausa. Para, Liminha. Para de pausar. Tá, vou parar. Beleza, galera? Tô me... Tô... Basta não pausar. Beleza, vou parar. Não vou pausar. Depois eu vou mostrar melhor, beleza, galera? Tô aqui esperando ela. Caramba, vamos mesmo. Galera, o pessoal começou a chegar. Depois eu que enrolo, né? Isso aqui nem era ao vivo, galera. Eles sabia... Eles nem precisavam botar essa parte no vídeo. Eles sabia que não vai chegar. Era só cortar, né? Olha lá. Mestre da enrolação. Li. Mi. Né. Oi. Quando que vai ser o encontro do Larima? É, Lar... Que como... Como assim, encontro? Em qualquer momento, ela vai aparecer ali. Tá aguardando. Ó. Ai, galera. Tem várias pessoas saindo daquela... Caramba, olha lá. Ele é o mestre do clickbait. Ele é o mestre da enrolação, ó. Ele é o mestre... Ele é o mestre da enrolação, ó. Volta, Yaya. Volta. Ela vai aparecer dali também, galera. Daquela portinha ali, ó. Já, já abre. E passa alguém. Cadê? Meu Deus, meu coração tá muito... Eu tô muito forte, galera. Minha barriga tá roncando. Tô com fome, galera. Ó. Ó. Uuuuh. Gogo. Uuuuh. Vai, 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 vai. Ixi, é polícia. Vamos aguardar, galera. Ai, que fome. Pera aí. Pausa que eu vou ver se tem... Se tá pronto o almoço, minha. Eita. Pera aí. Ai... 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 Ai, que fome. Abriu de novo, ó. Almoço 11 da manhã, Maripalhama. Que que? Falou. Eu insisto em não rir. Eita! Eu acho que agora é ela, galera. É ela ali, galera. Ela chegou, galera. Meu amigo, é ela, galera. E agora, galera, é ela aqui, ó. Ó como ela vem com a bolsinha dela, galera. Ela chegou, galera. Hahaha. Olá, 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 olá. Que isso, pô. Todo drama, né? Calma, mas aí faltou um clima mais somântico, né? Vamos botar, vamos fazer a nossa edição aqui. Pera aí. Deixa eu fazer um negócio mais somântico. É, porque eles têm que aprender. A gente vê o cara aí, ó. Aí, editor, aprende aqui, ó. Vamos botar aqui, ó. Ó. Aí, ó. Ó lá. Calma aí, ó. Pera aí, pera aí. Arrepende aí. Ó aqui, ó. Aqui, ó. Pera aí. Me contrata, prendão. Me contrata. Aqui o... Olha lá, ó. Começa aqui, ó. No clima romântico, ó. Ó lá. Esse é o clima, ó. Ó o clima. Ó o clima, né? Ó. Ó. Começa assim. Já começa assim o rolê, né? Ó o clima. Ó. 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 E aí ó, esse aqui é a intro do muro, ó, calma aí, calma aí, ó lá, ó, cara aí, tô aí ó, calma, calma, ó aí ó, bota assim né, câmera lenta assim, ó os dois, aí ó, aí, agora parou, agora entra essa aqui ó Ó lá, faz o fim, ó, calma, ó, 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 ó E agora mete assim, tira isso aqui e bota isso aqui agora. E agora mete assim, tira isso aqui e bota isso aqui e bota isso aqui e bota isso aqui e bota isso aqui. Calma aí, calma, aqui, calma, pousou, pousou, calma, tem que ser romantic drama, né, romantic drama, romantic drama, no copyright song, aqui, pronto, aí, ó, cadê, aí, ó. Nossa, que estourado. Aí, a gente, cadê? Cadê? Ela tá vindo? Será que ela veio? Será que se deu problema? Ela veio ou não veio? Passa um cara, não é ela. Passa outro careca. E ele fica pensando na cabeça. Ué, será que é ela? Será que ela veio? O que se passa na cabeça? Eu vou encontrar o amor da minha vida pela primeira vez? Esse é o momento? Esse é o drama? Ué, tá, 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 aí, vem, vai. Será que, ó, a cabeça é do lindinho, né? Aí, ela aparece. Meu Deus, é grande passos. As poucos passos. E ela abana os braços. É ela. Ó, não aparece filme agora, ó. É filme, ó. Final de filme. Agora o timing, ó. Ó, ó. Ó, 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 ó. Eu tiro isso aqui daqui. Aí, ó. Ó. Ó, 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 ó. Ó, 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 ó. E agora? O jeito que ele olha... No olho dela é diferente. O jeito que ela olha pra ele é diferente. Conexão de outro mundo. Isso aqui vale tudo. Então... Para, para. Saca as duas mãos pro bar. Para, para. Ah, 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 ah. Para, para. Vale é o mal. Ah, ah, ah. Tudo isso, sabe o nível. Ah, ah, ah. E esse hashtag é guiazinho. Ah, ah. Acompanha esses dois, é muito lindo. Ah, ah, ah. O dia chegou. E o sorriso no rosto dos dois. Ficou bom? Ficou bom a edição, galera? Ficou bom a edição? Ou vocês acham que tinha que botar aquela doiadinho lá? Talvez não seja nessa vida ainda. Mas não sei o quê. O lindinho vai ser minha vida. Vamos ver o vídeo agora. Normal, tá? Ficou horrível. Normal. Por isso que eu sou streamer, não sou editor, né, galera? Galera, a Iaia vai tentar pegar um bichinho desses aqui. Tá. Ó, que fofes. Eu queria um desse pra mim. Vamos ver se ela consegue, galera. Vamos. Qual você acha que tá bom pra pegar aí? Ainda bem que ele gravou o vídeo bem pra YouTube, né? Não pra Instagram. Ainda bem que ele postou... Né? Ele tá bem certinho aqui na... Aproveitando bem a imagem. Parece que esse aqui, né, ó. Esse. Aquele ali, né? É que a gente que... A gente não pensa, né, galera? Imagina ele tá lá. Vamos ver. Nossa. Parece o BT, juro. Não é porque é um elefante. Parece o BT. Não tô alastrando. Parece o BT, não parece? Não, não tô alastrando. De verdade. Parece o BT, não parece? Parece, cara. É, esse macacinho tá bom também, hein? Cara, parece, meu. Parece. Deixa eu passar o cartão. Parece o BT, cara. Parece. Parece o BT, cara. Parece o BT. Agora, vamos ver. Começou! Ela vai no macaquinho. Ela quer o Muka. Ela vai no Muka LOL. Ela agarrou o Muka LOL. Meu Deus, vai puxar, galera. Tá puxando. Tá vindo. Tá vindo, Brasil. Pegou na cabecinha. Escapou na cabecinha. Ela vai de novo, galera. Vai nele mesmo? Isso aqui é escão, né, galera? É muito escão isso aqui. Ela vai no Muka de novo. Levanta um pouquinho, né, a máquina. Tem como levantar? Pra abrir a garra. Tem como levantar? Não sei. Legal, galera, que enquanto eles estavam fazendo isso, enquanto eles estavam fazendo isso, eu tava acordando, né? Opa! Ai, comida! Obrigado. Obrigado. Né? Obrigado, mãe. Ai, eu tava com fome. Acordei cedo hoje, galera. Quando você acorda cedo, o problema de acordar cedo é que você fica com fome. Vai um vinagrete? Vai um cabochá? Hum... Pra cima. Não tem, né? Não tem. Então vai, abre a garra. Vamos pintar. Ela abriu a garra, desceu, é agora, galera. Pode comemorar, vai sair, é agora. O que você tem a dizer? Não gosto de matar. Galera, a gente vai tirar um x1 agora de basquetinho, galera. Vamos ver. Valendo 10 reais, quem vai fazer mais ponto? A Yaya vai começar, que eu quero fechar com chave de ouro. Será que isso aqui era antes deles irem pro... Eles irem antes pro hotel que eles gravaram aquela live? Eu acho que eu tava dormindo nessa hora, né? Me preparando para a live. Eu não sabia que eles estavam. Eu senti, galera. Eu senti. Eu juro, eu senti que eles iam se encontrar. Por isso que eu tava dormindo. E ela tá aqui, ó. Olha lá. Vamos ver quanto que ela vai acertar, galera. A bola desceu. Zero score. Zero score. Zero, um, dois score. Zero, quatro. Tem um minuto. Tem um minuto. Ela tá indo bem. A bola quase volta na cara dela. Ela é muito baixa, né? Nossa! Tá... Beleza. Meu Deus, tem um minuto em 40 também, né? Ia ficar complicado. Nossa! Olha lá, botou nela. Quase levou na cara. 20 segundos ainda. Vai, não para. Não para. Rápido, rápido. Eita! Segura ela. Meu, ela prendeu, galera. Ó. 33? 36? Acabou. Mais, mais, mais. Parou de contar. 36, galera. Agora vamos ver. O tempo que eu faço, quantas bolas eu faço em um minuto. Bora, gente. Agora é a vez dele. E aí? E aí? Você, você mesmo, você vai dizer que era combinado, mas ele não sabia que o Gal ia transmitir a NBA. Vocês acreditam nisso? Olha como é o destino, galera. Você vai dizer que não, ele sabia que o Gal ia transmitir a NBA, mas ele não sabia. Né? Louco, né? Eu tô jogando com uma mão só. Não, 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 não. Não, 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 não. Valeu, né? Valeu, né? Valeu, né? Valeu. Galera, nós estamos indo embora agora. Bora? Pera aí, Yaya. Aí, ó. É do seu tamanho. Ameu. Obrigado. Dá pra você andar no carrinho. Senta no carrinho aí, vem cá. Ela foi embora, galera. Ó. Pata vento, galera. Pata vento, galera. Pata vento faz energia com o vento. Chama energia eólica Eu desenvolvi alguns No curso de elétrica e eletrônica Muita gente vai dizer cinco Mas Presente, né? Cara, eu achava que Eu achava que aquilo lá era pra produzir vento, galera Porque fica girando Eu achava que era pra produzir vento Mas não, é o vento pra produzir energia, cara Tá aí, presente, né? Presente, cara Presente Olá Segura Ó, estilo Muito style da The Bug, né, galera? Ó o mar O mar bonito, né, galera? Azul Aqui no Paraná é preto Mas não é porque é sujo, galera É por causa do chão de basalto Aqui no Paraná o chão é de basalto E coisas vulcânicas Mas tem, tipo, quem tá acostumado com o azul Tipo, eu não sei você que mora em Fortaleza Você que tá acostumado com essa água azul Você que tá acostumado com essa água azul Deve achar a Praia Preta bonita Eu que tô acostumado com a Praia Preta Eu acho a Praia Azul bonita, né? Ou não Salve, brasileirinho, tudo bem? Galera, logo, logo a gente tá voltando pra casa Tô com muita saudade de fazer as lives, beleza? Cara, isso aqui é muito clickbait, né? Do jeito que ele falou aqui Parece que ele ficou três dias sem fazer live O cara ficou um mês sem fazer live E nesse vídeo ele parece que ele... né? A gente tá demorando um pouco Porque as passagens... No dia que a gente ia A passagem tava a 10 mil reais, pô Aí acabou que não dava pra ir não Mas logo, logo a gente tá voltando Tô com muita saudade de fazer live E queria dizer pra vocês que, pô Foi um passeio incrível Fortaleza é um lugar maravilhoso A gente nunca vai esquecer esse momento, beleza? Muito obrigado quem viveu aí com a gente Quem participou Quem se divertiu junto aí Logo, logo a gente tá voltando pra... Pra fazer mais lives Pra se divertir Pra fazer um monte de coisa, tá bom? Um beijo pra todo mundo aí que fica Fica com Deus Tamo junto Valeu, galera! Tchau! 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 É de Javan isso aí, galera? É mó bom esse cara, né? É de Javan? Nossa, esse cara é muito bom Bem-vindos a Fox Express Temos aqui um guia rápido Missionário, AD AD Tá precisando dar aquele upgrade? Corre na Kabum Ah, tá É... Claramente apaixonado Espero que ele esteja lendo esse comentário Não tá lendo Foi eu que li Eu ia falar meu casal Mas o meu respeito E a admiração por esses dois É grande demais Para cometer tal profanidade Nossa, esse cara Claramente ele não é do chat, galera Claramente ele não é do chat Claramente ele é Como isso aqui é comentário do YouTube Imagina alguém falando, né? Claramente esse cara aqui Claramente É... Gó de vídeo Mas já fez o tutorial do NBA? Pareceu três minutos de tão bom Mas foi, não foi? Ó, três minutos Não gosto de macaco Mucalou lendo isso Iaia aparecendo o seu madruga Glória ao pai Filho Espírito Santo Pelo vídeo que nos dá hoje Nota dez para edição, Lidinho Pode? Você sabe que o negócio é bom? Quando eu fiquei nervoso esperando Eu também fiquei nervoso Nossa, eu deixei isso Eu também Cara Eu também fiquei nervoso Legal, né? A cada cinco palavras Foi quatro Foi galera Esse dia finalmente chegou Iremos ver o encontro Os dois God e demais, Lidinho Amei o vlog Vezes que Lidinho falou Galera Vixe, a polícia Ali ele já pensou Pronto, prenderam a Iaia É Tá aí então, né? God, né? God God, God Empurra Não tem como tancar As patetadas Se bem que quando joga o CS Consua o ups Ele cresce, cresce Empurra Empurra de minha Empurra a live Empurra até o PT Empurra Empurra a linhinha Empurra a zinca E faz o braço descer